METE MEDO! Caraças! Não mete medo, mete medo! Se o Noddy pertencesse à família Touretto, este seria o carro de Noddy Touretto. Um Dodge Viper de segunda geração. Bem-vindos ao Carburador, eu sou o Telmo Ramalho, e como já perceberam, hoje vamos conduzir esta vidra americana. Um Dodge Viper RT-10, 2ª geração, de 2 milímetros, em 2001. Tom Gayle, o responsável por projetar o Viper, apresentou um protótipo a Bob Lutz. Bob Lutz que era, na altura, o diretor da Chrysler. E Bob Lutz, depois de conduzir o carro, ficou tão maluco com ele, que aprovou o projeto em menos de meia hora. Os primeiros desenhos do projeto Viper datam de 1987, e em 1988, a Dodge contacta Carroll Shelby para se envolver no projeto. Podemos esquecer que Carroll Shelby criou o AC Cobra, mas também criou o Ford GT40, e é por isso que o nosso Dodge Viper é inspirado no AC Cobra, mas também nos carros super desportivos e de competição dos anos 60. O primeiro Viper foi apresentado em 1989, do North America International Auto Show, como protótipo. Duas características que marcam o nosso Dodge Viper, um design agressivo e um grande bloco V10 de 8 mil centímetros cúbicos com mais de 450 cavalos. Quando o Viper foi criado no final da década de 80, a Lamborghini pertencia à Dodge e foi a própria Lamborghini responsável por desenvolver o motor. Todos concordam que este carro foi inspirado no AC Cobra, mas este modelo tinha que ser mais agressivo do que o AC Cobra, em todos os aspectos, até no nome, e que o nome de um animal que seja mais mortífero do que o AC Cobra, senão uma víbora. E por isso é que quando olhamos para este carro de frente, nos faz lembrar uma víbora. Baixo e largo. É a cabeça de uma víbora. Esta zona, os maxilares salientes da víbora. Este Viper é de segunda geração, do ano de 2001. A segunda geração esteve em produção entre 1996 e 2002. Até à frente, então, está o nosso motor, La piece de la resistance. O grande bloco V10, 8.000 centímetros cúbicos, que debita à volta de 450 e poucos cavalos. Atmosférico. A injeção. E aqui não há mais nada. Há água do motor. Temos aqui água de limpa-parabrisas. Direção assistida. O carro tem direção assistida. Quer sempre vos dizer que é uma ajuda gigante. Não é? O nosso Viper é um Coupé de duas portas, dois lugares. Mede cerca de 4 metros e meio, e pesa pouco mais de 1500 kg. E uma particularidade que eu acho muito engraçada, da primeira geração para a segunda, foi terem tirado o escape aqui do lado. Porque a primeira geração, o escape, ou uns escapos, passavam aqui, um de cada lado. E porquê que tiraram? Porque os donos queimavam as perninhas quando saiam dos carros. Ui! Faziam dói dói. Mas agora, agora, este tem um aviso aqui na porta, que avisa que está quente e pode fazer dói dói. Atenção, que os escapos continuam a passar aqui. Apesar de estarem mais protegidos, os escapos passam aqui, até 60 temperatura, daí eu aviso, e depois mete para dentro e saem atrás. Nas rodas da frente, temos uns pneus 275 35 ZR18. E atrás, uns 335 30 ZR18. cheia de blá 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 blá. Vamos voltar à estrada, com o nosso Viper. E aí? 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 Não temos qualquer tipo de ajuda eletrónica à condução neste carro. Não temos nem controle de estabilidade, nem controle de tração. A única ajuda que temos são os vidros elétricos e um ABS, que é tão básico como o funcionamento dos vidros elétricos. É por isso que este Viper não é um carro sofisticado, quando foi lançado para o mercado não trouxe nenhuma evolução tecnológica marcante, zero. Em comparação com outros superdesportivos da altura, da época, o Viper até regrediu. Mas sabem que na verdade eu até acho que é um ponto que joga a favor do Viper. Porque o Viper é um carro que nos passa uma sensação pura de condução. Não há aqui ajudas eletrónicas, portanto, é condução pura. É condução pura. Conduzir um Viper é ter a coragem de calçar umas botas texanas e pôr um chapéu de cowboy e sentar-nos aqui e domar os mais de 450 cavalos que este carro tem. É por isso que faz deste carro um carro muito simples, muito rudo. Eu tenho a certeza que há pouquíssimos carros desta época que passam esta sensação de condução, que passa este Viper. A posição de condução do nosso Viper é um bocado estranha. Nós estamos aqui ligeiramente descaídos para a esquerda porque o grande bloco V10 e a caixa ainda entram aqui bem ao centro e roubam-nos aqui um bocado de espaço. Mas depois habituamos-nos muito facilmente a esta posição de condução. Vamos ver o poder deste carro. Eu vou aqui às duas mil rotações, ok? E vou pregar a fundo o pé do acelerador. É que nós temos logo disponível todo o poder do universo. Man! Caraças! Não mete medo, mete medo. Mete medo. O Viper, com este motor V10 de 8.000 centímetros cúbicos e 456 cavalos, tem de binário 664 Nm. Aqui à frente o quadrante, contra-motações do lado esquerdo, velocímetro do lado direito, depois temos aqui uns avisos luminosos em relação ao carro. Ao centro temos a temperatura, óleo, gasolina, bateria. Depois temos, nem sei, o Viper não tem ar-condicionado, não. Isto é uma sofá, básica, simples. Vidros elétricos, lá está. E é isto! Vamos a números que eu acho que todos queremos saber, então, números deste carro. Quanto é que ele consome aos 100 km? Repá, não interessa, pessoal. Não interessa. É muito, ok? É bastante, é muito mesmo. Mas reparem, este carro faz dos 0 aos 100 em 4,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 290 km hora. É normal que consuma. É normal que beba para andar. Tem que beber. O Viper vem equipado com uma caixa manual de 6 velocidades. O interior é em pele. Todos nós temos um tio maluco na família, que é aquele tio que se emboveda em todos os jantares de Natal, que diz o que quer e o que pensa, sem qualquer tipo de filtro. Mas é verdadeiro, é genuinho. E é por isso que nós gostamos dele. É tal e qual como o nosso Dodge Viper. Nós, quando conduzimos este carro, que é o nosso tio beba do lado da garagem, é o nosso tio maluco, nós sempre que o conduzimos, nós vamos aprender qualquer coisa com ele. Assim como com o nosso tio maluco. Quando sempre com o nosso tio maluco, nós vamos aprender qualquer coisa. Nem que seja uma nova técnica de engate, nem que seja beber cerveja sem pagar, nem que seja fugir à polícia ou até mesmo viciar um jogo de póker. E nós vamos curtir imenso o nosso tio maluco. E agora reparem na ginástica que é abrir o capô de um Viper. Só um homem sozinho. Um homem sozinho. Bora Bruno, tu consegues. Agora estou aqui contigo. Preciso chamar mais alguém. É capaz. Ok, abriu a boca. Oi! Fuxa! É, bom trabalho Bruno. Nada mal. Impecável para um homem só.